Ué, de novo essa porra. Nossa, eu te esqueci que esse... Vou assassinar alguém, mano. Por que que eu faço isso, tá ligado? Cara, eu vou fazer uma gameplay avançada nessa aqui, mano. Eu quero ver quem vai vir aqui, tá ligado? É que o cara vai ver meu pezinho. Ah, Dani, o que você tá fazendo aqui? Eu ia usar vente. Cara que... Família! Família! Gente, eu tava lá na vente, o Dani. O Dani chegou aleatoriamente. Jota, jota, jota. Tá ligado? Quem que é o Dias? Cuidado com o Dani, tá? Cuidado com o Dani. Onde que eu tenho? Onde que é minhas tasks? Ai, ali... Nossa, só umas tasks aleatórias, mano. O que que eu faço essa daqui? Oxi. Oi, João. Nesse mapa eu lembro da porta lá que você me brilhou. Ai, que dia bom. Ai, o malandro, que susto. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Cinco... Aperta aqui... Ué... Metinista... Bananeira? Ué... O cara tava... Ué... Ele apertou sem querer, mano. Ele apertou. Eu vou te matar. Eu tava fazendo, tirando print de foto a meia hora daquela merda daquela máquina do demônio. Nossa, cara. Nossa, cara. Gente, eu tenho algo pra confessar. Eu tenho algo pra confessar. Eu tenho algo pra confessar. Eu parei na vent no começo da partida e falei, vou esperar alguém vir e o Daniel apareceu, tá? Só quero deixar isso bem... Você tava na vent? É isso que você tá dizendo? Eu tava na frente da porta da vent. Eu falei, vou ver se alguém... Ah... É, ó... E aí o Daniel apareceu. Não vou votar ainda, mas... Eu também. Ué... Eu só vou votar na vent. Eu não posso ver um botão, mano. Eu votei... Vocês querem no Camargo. Desculpa, Camargo. Ué... Não, calma. Eu fui expulso. Ah, não. Ai, que susto. Tomara que o Camargo... O Camargo a gente tava conversando ali numa boa, de repente, viu? A gente tava conversando tranquilo e o João apertou o botão. A impressão minha ou pintou um clima entre a gente? Pintou um clima, João. Só não aperta o botão, meu botão ali, João. O que que eu tenho que fazer naquela task? Aoe, malandra. Call Meeting? Ah, tá. Tomate. Eu gosto de tomate. De maneira alguma. De maneira alguma. 24... 24... Meia... Oito. Acabei. Acabei minha task. O Rafael falou que não ia me matar. De maneira alguma. Você é uma pessoa muito perfeita, malandro. Uma pessoa muito bonita e esvelta. Você tem meu voto. Obrigado. Na casa. Não, não. Mas é que é diferente. Você tem meu voto de confiança, pai. Confiança. Nós se confia. Como que eu faço essa daqui mesmo? Galão. E toma. É só essas três? Não é possível que é só isso de task. As três tasks mais fáceis do mundo. Ah, acabei. Ué, acabei minhas tasks. Consertar o circuito e jogar o lixo. Onde que tá essas que eu não tô vendo? Segundo andar. Sala de energia. Onde que é sala de energy? Alô, amigues. Nossa, nunca vim pra cá, mano. Eu nem sabia que tinha um pedaço do mapa aqui. Nossa, aqui é a sala de energy. Queima. Ai, que susto. Você tá municiado. Que isso? Era ele mesmo? É porta? Essa porta aqui não dá pra abrir, porra. Ah, nem precisa chamar. É criminoso. Vai chamar pra falar que o João morreu? É criminoso isso aí, mano. Deixa ele aí, morto. É como é que a gente fica, tá ligado? Ficou lá na fita. Acabei de dar um tiro, né? Não, eu te protejo. Te defendo, malandro. É o malandro! Tô brincando, malandro. Gente! Tem o corpo do ramaico e de alguém de camiseta roxa no chão. Cadê o Dani? O Dani morreu. Eu assassinei o bananeiro. E eu vi, eu vi. O bananeiro saiu da vente. Mas é porque o bananeiro saiu da vente e correndo entrou na sala com o Rafael Tava e falei, Rafael, o João vai te matar. Eu puxei minha arma e tal. Malandro, sabe o que isso significa, né? Eu e você presenciamos um crime. O Dias é supervisor. E eu? Repetimos corpos. É isso. É o Gustavo. Gustavo tomou no cu. A não ser que o... Ele é supervisor. Tem como? Tem como impostor. Dois. É? E nós matou um. Ele não pode ser porque ele é supervisor. Como que eu voto no Gustavo? Gustavo, eu vou te votar em você por afinidade, tá, Gustavo? Eu voto é o Tigrão, tá ligado? É. Tá bom, tá bom. Você entende, né, Gustavo? Não, entendo, entendo. Também não tem como. É. Eu vou juntar o trabalho o tempo todo. Supervisor. Tem um voto. Ah, o Dias tem o voto completo lá, ó. Eu sei que ele morreu. Ai. Olha lá, Tigrão. Meu Deus, demitimos o Gustavo. A arma was fired. Ué, não acabou? Parabéns. Vamos, família! Vamos! Não consegui. Onde que é o botão pra... Pra quê? Pra fazer o bagulho aí. Pra chamar reunião. Porque eu vi o Bananeiro entrando na vente. Eu vi o Bananeiro entrando na vente na hora. Tipo, ele passou voando ali na hora. Cara, o Bananeiro andou comigo o mapa inteiro. O Bananeiro andou comigo o mapa inteiro. Nossa, tu vai ficar louco. O Camargo... O Camargo, ele tava fazendo um... Cadê o Camargo? Ele saiu? O Camargo... Onde é o Camargo? Não, o Camargo caiu. Ele caiu. Meu Deus. Mano, o Bananeiro me seguiu o mapa inteiro e foi pego com a mão na boot. Malandro, obrigado, Malandro. Você me salvou. De nada, velho. Eu agradeço. Mano, eu nem vi o corpo, mano. O cara tava com uma arma falando, eu vou atirar em você. E tinha um corpo no chão. Desgraçado, mano. Eu tava ali o tempo todo. Aí eu vi o João morto, aí o Camargo tava doado e ele não reportou. Aí eu falei, agora, filho. Aí o Bananeiro disse, você terminou as testes. Eu parei. Velho, o Camargo tava fazendo uma testes como se não tivesse acontecendo. E eu mortasso atrás dele. Foi a mesma coisa comigo, cara. Eu tava fazendo a testes e o malandro matou o cara. Eu nem vi. Bota o próximo. Bota o próximo. Office. Eu, Rafael. O quê? O Camargo chegou na sala. Eu já tava morto. Ele começou a fazer testes no momento. Rapaz, Daniel. E por que você tava indo na vent no começo? Não sei. Eu fui lá assistir alguém. Eu tinha. Eu esperava. O criminoso. Nossa. O criminoso. O criminoso. E apareceu. Ai não, assassino de novo mano. Chapelenta dele de espartana. Cara, como você tem uma chapeleta espartana? uma cobrei com dinheiro. Eu quero essa chapeleta. Ué. Malandro. Eu posso eu trabalhar no meu office? Oi princesa. Eu posso! Ai, eu trabalho aqui! Oi princesa! Sou eu. Esse sou eu. Onde que é a minha task aqui mano? Daí ficou 0 de 0, maior cota. Eu vou imprimir aqui, Danis, se me permite. Permito. Eu tô te encoxando, se me permite. Puta aí te botar. Ah, eu não gosto muito. Ué. Eu vou te matar, Rafael. De novo, cara? Você viu o malandro... Ué. Quando que eu te matei, Dalton? Você ia me matar, você acha que o malandro não me salvou? Você pode sair da frente, minha linda. Não ia, não ia. Ia sim, você tava pronto pra eu matar, mano. Me dá o seu cartão, Gustavo. Eu vou passar meu cartão em você. O quê? Onde que você pegou? Esse cartão? De novo. Ué. Ai, meu Deus. Calma, então são dois... Mas será que ele era criminoso, Gustavo? Quem? O que aconteceu? O Camargo caiu. O Camargo morreu de drone, Dani. O Camargo morreu de queda. Morreu de queda. He felt. He felt under the river. O que eu tenho que fazer com o café aqui, mano? Cara, eu tô fazendo todas as minhas testes. Ah, eu tenho meu cartão. Dani, o Eli você faz com a mão. O que eu faço aqui? O que eu faço com a minha caneca de... De microfone desse aqui? Pega pro seu pai. Meu pai? Quer caneca? Eu tomei meu... Ué, eu tomei... Ué, era pra eu ter tomado meu café? Eu dou pão. Ah, tem que deixar na mesa do chefe. Como que eu drogo? Gente, eu vou ir pro café do chefe. O que que é metusse? É alface, Gustavo. Alface. Família, eu tomei o café do chefe. Será que ele vai reclamar, mano? Eu não consigo. Eu também tomei, fodeu. O que nós faz agora? Eu vou deixar no quarto dele lá, mano. Deixa pro seu pai. Onde que é o quarto do chefe? Onde que é o quarto do chefe? Acho que é pra cá. Boss aqui, ó. Aqui é o quarto... Aqui, ó. Vai deixar tomado mesmo? Ah, não. Voltou, ó. Ele regenerou, ó. Relaxa. Foi uma bicadinha. Foi só uma bicadinha pra ver se não tá... Ué. Cara, tem muito lugar no mapa que eu não fui ainda. Olha, nem sabia que tinha aqui, mano. Parece, mas eu tô ali, mas não era assim. Não tinha aquela varanda... Não tinha? Sei lá. Olha? O servidor... Ué! 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 Fio da puta! Fio da puta! Ué! Nossa, cara, eram os dois. De novo, cara! Ai, que o Camargo caiu, velho. Os dois desnotou ali, pô. Jatiota, mano. Fiz e kill. Os caras são rindo, velho. E do nada? Eu não preciso escratar, velho. Pô, o Camargo cair é péssimo. Fica muito fácil. E é, o jogo dele tá crashando, mas não sabe porquê. Ele tá entrando. Começou! Eu tô... O Gustavo foi fazer xixi! Cancela! 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 O Gustavo foi fazer xixi! Nossa! Uai, uai, uai. Que que tá escrito? Uai. Mata o Gustavo. Assassino, minha tela. Assassino, mata o Gustavo. Que ele tá mijando. Olha lá, tadinho dele. Meu Deus do céu. Não é possível. Ai, eu também não aguento mais ser impostor. Não é aqui. Não aguento mais ser impostor, família. Ah, eu posso fazer uma pergunta? Não. Eu vou fazer mesmo assim. Supervisor, era pra ter uma arma de mão? Não, o Supervisor é diferente. Tem um detetive escondido aí, Dani, que ele tem uma arma perigosa. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Você tá maluco, porra? Que foi, cara? Entregando café pro chefe aqui. Entregando café pro chefe. Desculpa, Dani. Peço perdão, mano. Ai, como foi legal isso, mano. Como eu me diverti de balde. Vai buscar. Ô, sabe encher. Sabe entregar café pro chefe, pai? Ué, não era o dia que você tava aqui? Oxê. Não, tá aqui. Ah, como é que entregar café pro chefe? Mas não, tem que vir aqui, ó. Mandar fazer o café. Mas não tem chefe nesse mapa. Eu sou o meu próprio chefe. Ah, tem que entregar aqui, ó. Tem que entregar aqui, ó. Toma. Ah, tem que botar nas mesas, pai. Vai buscar. Cara, cadê os outros criminosos, mano? Cadê os outros criminosos bandidos? Os caras vão ver o corpo do Dani. Eu tava meio perto. Eu não quis ir muito longe. É que eu não sei sair daqui, mano. Não, lá é perigo. Lá é perigo. Eu preciso matar mais alguém. Pelo menos fazer o meu trabalho, tá ligado? Eu não tenho álibi. Eu não tô perto de ninguém. Não vejo... Meu Deus, o corpo... O corpinho dele sentadinho ali. Ai, meu Deus. Alô? Malandro. O juízo. O juízo final. O juízo final. O que? Conta pra mim, pai. Por que você tava ali tranquilo, sucinto? Fazendo minhas tarefas? É? E aquele corpo que tava de onde você veio? Quem que ia? Alameda antes de mim. Mas não foi... Quem reportou não foi o malandro? Foi eu? Não, foi o malandro. Ah, não. Eu não tenho como acusar ninguém. Eu também não. Aqui, ó. O Camargo veio de um lugar onde tinha um corpo. Eu voto no Gustavo. O Gustavo tava fazendo xixi. Ele pode muito bem... Ué. Eu voto no Camargo. Eu voto no Camargo. Eu odeio xixi. Vai, vai, vai. Eu já falei meu voto publicamente a todos aqui. Eu não vou votar em ninguém. Eu não posso opinar. Eu não tava aqui. Eu não vi nada. Gustavo, vota em quem seu coração mandar. Quem seu coração mandou, Gustavo? Eu vou fazer minhas tarefas. Burão. Quê? O que você fala? Eu não prestei atenção. Só vi a última parte. E aí, família? A gente tem quanto tempo? É o Malas. Faltou o malandro. É o Malas? Eu votei no Camargo. Eu votei no Camargo. Eu votei no Camargo. O que o Malas fez, porra? O Malas reportou o corpo. Alguém botou em mim. Não fui eu. Eu reportei o corpo, porra. Meu Deus. Alguém botou em mim ali. O Camargo foi de cadeias. Mas por que que não... Ué, não acabou? Ah, o Dilma, o Malandro. Nossa. Duas partes. Quitado pelo jogo agora. Bateu a cabeça na pia, mano. Ô, família. Onde que é aquela parte de basquete? É lá fora. Eu tava lá também. Eu não sei chegar lá, mano. É por aqui, ó. Por aqui, ó, Rafa. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Gustavo, eu confio em você que você tava AFK. AFK. Olha, uma bola de basquete. De basquete. Ah, me dá aqui. Esse jogo tá travando. Esse jogo é... Será? Gustavo, eu não consigo... Ah, tá. Botão direito. Caralho, eu sou muito bom, Gustavo. Tá porreto. Nossa, eu não acertei uma até agora, viado. Ai, nossa. Ué. Oxi. Ué. Nice! Boa, João! Que equipe formidável, mano. Eu não tive as chances de sacar uma bisfera. Porque eu tô lá mijando. Eu falei longe pra partida que ele é tontinho. Ele faz um task bem tranquilinho perto de corpo. Eu não falei isso. O Doro só fazendo a task dele. Eu falei, mano, isso aqui vai sobrar pra ele. Ele fazendo a task ali e o meu corpinho descansando. O cara só tinha nós dois e ninguém achou. Nossa. Onde que a gente tá? Bananeira? O que que você puxou aí, bananeira? Puxou de novo. O que você puxou? Ah, tá. Que susto. Ok. Ai, que medo. O que que tem um palco aqui? Eu vou contar piada, mano. Eu vou contar piada. Atenção a todos os meus amigos. Atenção. Criança perdida no estacionamento A3. A3. Aos pais. Ué. Ué. Como assim? Boa, família. Boa. Criança. Nossa. Eu tava contando piada, mano. Desgraçado. O que aconteceu, mano? Eu vou contar pra gente. Mas, ué, eu não senti nada. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu acho que eu dei meus cliques no hongos, tava com a minha arma. Deu fui tentar matar ele, eu sei que tem que sair, tá ligado? Só que eu não entendi. Quem que morreu? Quem que era o outro? Quem que era o outro? Não foi. Não, mas eu não entendi a minha arma, velho. Eu não matou, você me matou. Ai, ai. Coitado do Camargo, mano. Eu vou fazer minha tintinha aqui, mano. Fazer uma tintinha marota. Uh, diversão de balde, verede, ó. Toma. 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 Eu dou minha arma, tá diferente. Eu queria só ver ali, porque eu fiquei cafudo. Como que eu solto essa merda aqui da minha mão, mano? Agora? Eu tô fazendo qualquer cor, meu, porque eu não preciso fazer essa testa, que é só preciso de um álibi. Preciso estar perto de pessoas também, mano. Ali não tem ninguém. Ali tem o Tigrão, mano. O Tigrão tá sozinho. Não vou matar o Tigrão, eu tenho dó do Gustavo. Gustavo é uma pessoa muito boa, mano. Mas era o momento perfeito. Devia ter aproveitado. Eu vou fingir que eu vou fazer minha tesca aqui no... No Buza. Olha lá, olha que tesca essa daqui que eu vou fazer. Olha. Olha, enchendo o caminhão de álcool. Etanol. Uh, aditivada essa daqui, ó. Vai andar pra caralho. Alô? Atenção? O que é a minha dupla, mano? Não sei nem quem que é a minha dupla. O que vai pra lá, John? John, ué. Alguém quer disfarçar, tá ligado? Aqui é muita gente, eu tenho medo. Aqui as pessoas podem estar de olho em mim a qualquer momento, mano. Aqui é esse lugar novo que eu descobri que existe, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui, mano. Aqui é um lugar bom pra deixar um corpo, hein? Pra descartar um corpo. Alguém morreu? Eu não sei nem quem que é a minha dupla, mano. Cadê a minha dupla? Eu não quero cometer um equívoco. E matar a minha dupla sem querer, tá ligado? Eita. Alguém caiu na água. Fogou, fogou! Alguém fogou! Alguém fogou! Eu não tô vendo ninguém, cadê todo mundo? Ah, não. Aqui é o... O Daniel tava ali agora. O Daniel tava brincando de máquina. Nossa, até agora? Ele tá supervisionando, né, Daniel? O malandro tá estranho. Ele é supervisor, tonto. Por que ele tá estranho? Fala pra mim, João. Você viu isso, né, Gustavo? Ah! 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 Mas você chegou aqui, João? Tô procurando corpos. Onde que tem um corpo desovado aqui, mano? Ali um corpo desovado? Não. Eu vou desovar um corpo daqui a pouco, mas eu não vejo ninguém, mano. A Gabi sumiu. E aí, Gustavo? Lau, 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 Lau. Ah, eu não acho ninguém pra assassinar, mano. Onde que tá todo mundo nesse mapa? Ai, mais um caiu, mano. Ah, o Aleluca Mergo não consegue jogar, velho. Ai, meu Deus. Aqui, aqui deve ter alguém. Ai, não pode dormir no trabalho. Tá fazendo cocô aqui. Gente, cadê minha dupla? Era o Camargo? Não é possível que minha dupla era o Camargo. E ele foi de ralo, mano. Eu vou matar a primeira pessoa que eu ver agora. Quero que se foda. Ô, Camargo caiu? Eu consigo pegar a terra, velho. Caiu, caiu. Toma, vou entrar na vent. Me entra na vent, João. Ô, eu quero usar o trator também. Você saiu da vent? Quem? E aí? Não, o Baraneiro saiu da vent. Ué? Você não saiu da vent? O Baraneiro saiu da vent? Não, eu vi um ba... Eu... Que isso? Não, aqui não tem... Ah, tá. Foi com arma. Foi com arma perigosa. É que eu vi. É louco. Não precisa nem reportar, que você era assassino, tá ligado? Você aí tá morto. É, já... Ué, mas pra que reportar? Quem reportou, mano? Vai, Paguinho. Morreu. Ué, você tava... Um tiro de justiça. Olha, posso ter sido um pouco precipitado, mas é que deu a impressão que ele tava ali. É, ele parecia suspeito. Pode votar. Ué. Quê? Não, 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 viado. Eu tava lá... Não, não, não. Eu já vi todas as minhas tasks. Não sou o idiota. Ué. É o Dani. Mas o... Mas o Dani é o cara que tá armado, pô. Não é o Dani. Eu matei o João, eu confesso. Ah, é mentido. Mamim, que cara... Perdemos o game. O cara caindo de drone. Morreu de drone. Será que o Camargo era um? Será que... Não entendo. Não, se o Camargo fosse um, tinha um perdido já. O Rafael é outro. Pode ficar longe e botar nele na próxima. Que isso, cara? Agora você vai matar outro? Já matou dois, já? Ai. O que é errado uma hora dessa? O outro tava perdido. Aquele... Quem que é o outro perde? Gustavo, ó. Vocês aqui falaram... E nós três e o Gustavo. Falando balbúrgios sobre a minha pessoa aqui, mano. Claramente, acho que é o Rafael ou é o Gustavo, malandro. Não tenho muito pouco de coisa. Cara, por que que eu fiz? Eu tô só andando... Eu não dei ninguém nesse mapa de merda. Tá todo mundo no trator ali, mano. Terminei todas as minhas tasks já. Eu vou andar com vocês. Eu tenho medo. O Dani tá... O Dani tá municiado perigosamente. Mas tem alguma coisa que você tem que fazer aqui. Eu não tô entendendo. É aqui no banheiro, ó. Tem que fazer cocô, ó. Mata o malandro. Pode... Ah-há! Eu vi tudo. Calculei. Eu vi, cadê? Eu vi tudo, Gustavo. Mentira! Ele matou o malandro! Mas ele é o que tem a arma? Mas ele matou o Gudabu! Ele é um criminoso! Ele é um criminoso, Gustavo! Não matei esse tal de Gudabu que eu tô falando. Calculei errado, cara. Ai, caí dentro do trator. Ele matou o Gudabu, mano. Matei o Gudabu. Mano, eu não tinha dupla. Acho que era o Camargo. Era o Camargo. O João falou, eu vou sair da Vente. Aí ele saiu, meu... O João falou assim, né? Ele falou, vou entrar na Vente. Aí ele entrou e saiu. Só foi até a porta. E o Gustavo... O João saiu da Vente? Tomou de graça. Tomou de graça. Porque realmente parecia muito que eu ia ser da Vente. Ah, mano. Eu errei na última kill ali, mano. Se eu tivesse matado o Dani, eu podia convencer o Gustavo de que era um malandro. Joguei mal, velho. Não!